No Dia Internacional da Paz, comemorado em 21 de setembro, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu que todas as partes envolvidas em conflitos no mundo acordem o cessar-fogo. O tema da cerimônia, realizada na sede da ONU em Nova Iorque, foi Parcerias para a Paz, Dignidade para Todos. Todos nós estamos decididos a trabalhar para a paz. O mundo todo, as pessoas caram esse sonho em seu coração. Eu chamo a todos os partidos de preocupação para observar um global caz-fogo. Isso não acontecerá hoje, mas apenas como um caixão de despele faz um somente, nós continuaremos a chamar esse ponto e a demanda a paz. O Dia Internacional da Paz foi criado em 1981 pela Assembleia Geral para coincidir com a abertura de sua sessão realizada anualmente na terceira terça-feira de setembro. A comunidade global. Obrigado.